Bom dia, família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus em mais um devocional diário pra você. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar o novo vídeo. O tema do devocional de hoje é Adore Antes da Chuva, e a passagem que eu queria partilhar com você está em 1ª Reis, capítulo 18, versículos de 42 a 44, diz assim, Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Sete vezes Elias mandou, volte para ver. Na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, depois de anunciar a Acabe o que iria acontecer, a chuva estava vindo. Elias, ele foi para o topo do Monte Carmelo. Ali ele se ajoelhou com a sua testa no chão. Olha só, imagine agora, você consegue ver Elias nesta posição? Naquela posição de adoração, Elias mandou o seu servo correr para lá e para cá. Diversas vezes, para ver se havia começado a chover. O servo de Elias voltou sete vezes trazendo más notícias. Mas Elias não saiu da sua posição de adoração. Imagine como Elias deve ter se sentido cada vez que recebia a notícia de que nada estava acontecendo. Mas cada vez Elias apenas dizia, volte para ver. Apesar das más notícias constantes, Elias nunca desistiu. Ele ficou exatamente onde estava, adorando a Deus. Meu amado irmão e irmã, a adoração fortalece a nossa fé. A dúvida poderia ter feito com que Elias desistisse, mas a sua adoração o manteve forte. Em Romanos 4 nos fala de outra pessoa da Bíblia que não tinha absolutamente nenhum motivo humano para ter esperança. A dúvida e a incredulidade atacaram Abraão, mas não o derrotaram. Ele se fortaleceu enquanto louvava e glorificava a Deus. Se o louvor e a adoração funcionaram para Abraão e Elias, funcionarão para nós também, meu amado irmão. O servo de Elias podia estar lhe dizendo assim, Elias, você deve ter deixado de ouvir a Deus desta vez, porque nada está acontecendo. Não há sequer uma nuvem lá fora. Mas Elias se recusava a desistir. E finalmente o servo voltou e contou que viu uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem. Você consegue visualizar isso? E com essa palavra, Elias se levantou gritando, Aleluia! Vai dizer a Acabe para se apressar para casa. E para buscar abrigo porque vai começar a chover. Oh glória! Meu irmão, minha irmã, quando você adorar a Deus, Ele enviará chuva do seu Espírito sobre você e ela afogará todos os Acabes e todas as outras resistências da sua vida. Então tome a posição e louve ao Senhor. Adore antes que comece a chover em sua vida. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Pelo teu amor, graça e misericórdia. Senhor, hoje falamos sobre a história de Elias. Senhor amado, uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Era algo muito pequeno, mas Elias confiou em ti. E da mesma forma, ele nunca parou, Senhor, de te adorar e te louvar, mesmo que as circunstâncias dissessem ao contrário. Que isso seja um despertar no coração dos meus amados irmãos e irmãs que estão ouvindo este devocional. Que eles não parem de louvar e te adorar, mesmo não tendo evidências da chuva que está por vir. Senhor, que eles continuem de joelhos te louvando, adorando. E olhando para ti somente, Senhor. Para que quando a chuva venha, a chuva do teu Espírito. E vivam vidas extraordinárias, Senhor. Que eles tomem posição e louvem a ti, Papai. Que eles adorem ao Senhor antes que comece a chover. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora pela fé você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. A medida que você inspira o amor, a bondade e alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você, através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar, pela fé, Jesus na sua frente, de braços abertos. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dele tudo o que ele carrega, que é um fardo leve, alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora ele fortemente e receba tudo o que ele é. E entregue para ele tudo o que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. O abrace agora ele fortemente e recebeu uma espécie. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser. Pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu gostaria de fazer um convite especial para você. Seja membro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR Code ao lado. Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Deixe aí o seu like se você gostou da mensagem. Também deixe o seu comentário e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser edificadas. Vou deixar aqui mais dois vídeos como indicação para você. Continue comigo e seja edificado. Te amo em Cristo Jesus.